Cadê a imagem da moça? Deixa eu ver. Tá vendo essa moça? É uma modelo internacional. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento. De acordo com a polícia, tinha marcas de violência no corpo, hein? Para tudo que você tá fazendo em casa e agora. Peruca, tô fazendo café, tô te vendo, tô te assistindo. Quem é essa moça, peruca? A gente vai te contar. O Marcos Leandro, né? Tá acompanhando porque esse caso chamou atenção, ainda mais os investigadores, por conta das marcas que encontraram no corpo desta moça. Ela foi espancada, ela foi agredida. Marcos Leandro conta. Exatamente, peruca. O nome dela é Caterina Antontseva. De 34 anos, ela é modelo, cientista ou era, né, peruca? A mulher foi encontrada morta, nua e com marcas de violência no pescoço, o que indica que ela pode ter sido asfixiada, peruca. Mas o detalhe que chamou mais atenção realmente foi que um dedo da mão dela havia sido cortado, foi decepado. A polícia rastreou o celular da modelo e encontrou o aparelho na casa de um homem. Com suspeito, estava também o dedo cortado da modelo. Ele usou o dedo, veja só que detalhe sórdido, repugnante. Ele usou o dedo dela pra desbloquear o celular, desbloquear, fazer o bloqueio, desbloqueio do celular e enviar mensagens que fizeram, né, ninguém suspeitar por dias do sumiço dela. O homem ainda apagou as conversas que teve com a vítima. E segundo a investigação, ela, ele, ele devia dinheiro a modelo e teria sido esse o motivo do assassinato. O acusado está preso e esse caso intrigante chegou da Rússia, peruca. Obrigado.